Música Na abertura oficial, apresentação de grupos folclóricos e muita animação. Pela primeira vez, Natal é sede das Paralimpíadas Escolares. Este é o maior evento escolar para pessoas com deficiência do mundo e a competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Natal foi uma das cidades que mais atrativos tinha para nós trazermos crianças de outros estados para experimentar culturas diferentes. A própria cidade tem alguns estímulos importantes, como praias bonitas, bons monumentos. O povo é extremamente agradável. Com essas Olimpíadas nacionais, de caráter nacional, aqui em Natal, é lógico que vai estimular. E esse estímulo também é importante para fortalecer aqueles que estão aqui disputando a superação, a motivação. Irá, sem dúvida alguma, se fortalecer com esse momento aqui em Natal. Neste ano, a competição vai reunir mais de 700 atletas de 12 a 17 anos, representando 24 estados, o Distrito Federal e o Reino Unido. Ao todo, oito modalidades farão parte das disputas e os estados do Norte e Nordeste dominam as delegações participantes da competição, 14 entre as 26 inscritas. Ainda segundo o professor Brandão, o objetivo deste evento é fortalecer o esporte paralímpico desde sua base. Um dos objetivos é esse, fortalecer uma base, chamar a atenção das autoridades do problema da acessibilidade, da inclusão social nas escolas, que o atleta com deficiência também pode praticar esporte, pode fazer aula de educação física. Eu acho que isso é uma das coisas principais que os jogos, a Paralímpia Escolar, busca trazer como a prática da educação física, como motivação da qualidade de vida. Desde o primeiro ano, as Paralimpíadas escolares já foram a vitrine de grandes nomes do esporte. O Eduardo Silva não participou de nenhuma adição, mas serve de inspiração para muitos atletas. Eu vi a abertura, coisas culturais da nossa região, Rio Grande do Norte, Natal, e pena que não tinha, porque eu já estou velho, velho não, experiente, mas é muito gostoso ver pessoas que se inspiraram em mim, e eu tenho certeza que eles vão se inspirar nesses atletas para serem grandes campeões, se for no esporte ou na vida.